Nossa vida é como um rio Devemos voltar à nascente Ele a puxar-nos para fora Nossa vida é como um rio É como o tempo a voar Nossa vida é como um rio É como o tempo a voar As águas que agora passam Não mais voltam a passar As águas que agora passam Não mais voltam a passar As nossas mãos são as margens Deste rio em correria As nossas mãos são as margens Deste rio em correria Que se fecham na tristeza E se abrem na alegria Que se fecham na tristeza E se abrem na alegria As lágrimas são as águas Deste rio sem piedade As lágrimas são as águas Deste rio sem piedade Que se alagam na desgraça Que se alagam na desgraça E que secam na saudade Que se alagam na desgraça E que secam na saudade Oh rio da minha vida Deixa o meu barco passar Oh rio da minha vida Deixa o meu barco passar Não queiras ser traiçoeiro Não o queiras naufragar Não queiras ser traiçoeiro Não o queiras naufragar Não o queiras ser traiçoeiro Deixa o meu barco passar Não o queiras ser traiçoeiro Não o queiras ser traiçoeiro Obrigado.